Olá, bom dia. Hoje é dia 18 de junho. Nós vamos continuar a nossa meditação depois de uma semana sem meditação. Estávamos caminhando, então, no famoso Caminho de Compostela, na nossa região, principalmente no norte da Espanha, que se chama Caminho do Norte ou Caminho da Costa. De vez em quando, nós organizamos, então, caminhadas com irmãos da igreja, meditando na palavra e orando. E nós caminhamos, então, de Bilbao até Santander. Não sei se vocês estão sabendo, mas estamos tendo uma onda de calor terrível aqui nesta região, nesta parte da Europa. E, mesmo assim, caminhamos. Mas foi uma grande bênção. Retornamos ontem à noite. Eu gostaria, então, de continuar meditando com vocês no livro de Apocalipse. Nesta meditação, eu vou fazer um resumo de todas as partes do livro de Apocalipse, que vão te ajudar, que vai te ajudar, então, a ler este livro. A gente viu, primeiro, que o livro é dividido em sete partes. Capítulo 1 ao capítulo 3. Capítulo 4 ao capítulo 7. Capítulo 8 ao capítulo 11. Capítulo 12 ao capítulo 14. Capítulo 15 e 16. Capítulo 17 ao capítulo 19. E do capítulo 20 ao capítulo 22. Então, essas sete divisões vão ser divididas em duas partes principais. Na primeira, o mundo persegue a igreja. Na segunda, o dragão persegue a igreja. Na primeira, então, vai até o capítulo 11. E a segunda vai do capítulo 12 ao final do livro. Agora, uma coisa muito interessante é que você vai perceber que aqui são sete divisões. E isso não é uma coincidência no livro. O livro é dividido em grupos de sete. Você pode contar que a palavra sete vai aparecer cinquenta e quatro vezes no livro de Apocalipse. E o João vai, então, sempre... A mensagem dele é dividida entre três e quatro ou quatro e três. Grupo de três, grupo de quatro. Grupo de quatro, grupo de três. Interessante ver esta divisão de Apocalipse. E ele vai utilizar símbolos. Na primeira parte, você vai ver os candelabros, que são as igrejas. Na segunda, os selos. Na terceira, as trombetas. Na quarta, as taças. E assim sucessivamente, até o final. Sempre utilizando o número sete. Seria isto uma coincidência? Não, não é uma coincidência. Jesus, ele mesmo, no livro de João, aliás, João, no seu evangelho, vai citar as sete vezes quando Jesus disse, eu sou. Não é uma coincidência. Quando você lê o livro de João, você vai ver que o eu sou aparece no capítulo 6 e vai até o capítulo 15. E em todos esses capítulos do livro de João, Jesus vai estar, então, falando que ele é. E no livro de Apocalipse, ele também se revela a João como aquele que é. Aquele que é, que era e que é de vir. Ou seja, o todo poderoso. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Então, o que você percebe? Você percebe que o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo se revela, ele vai mostrar tudo o que realmente está acontecendo no mundo espiritual. Quem é que tem o controle de todas as coisas? Quem tem o controle de todas as coisas não é o dragão. Não é besta alguma. É Jesus. E o livro de Apocalipse foi escrito para isto. Para mostrar para você que quem tem o controle de todas as coisas, temporais ou atemporais, é o Cristo Jesus. E nós vamos, então, a partir deste momento, a gente tem, então, esta divisão. 3 e 4, 7. 3 mais 4, 7. A primeira parte são 3 grupos de capítulos. E na segunda, 4 grupos de capítulos. 1 e 3. 4 e 7. 8 e 11, a primeira parte. 12 e 14. 15 e 16. 17 e 19. 20 e 22. Aí está, então, a divisão do livro de Apocalipse. Eu poderia dar uma dica para vocês. Por exemplo, a primeira parte está falando, então, do conflito aqui na Terra que a igreja vai ter, sendo perseguida. E como para não confundir a nossa mente, ele vai escolher apenas sete igrejas da Ásia Menor, que vão estar no mesmo vale, que a gente chama da Lua Crescente, que forma, assim, uma Lua Crescente. Essas igrejas você vai encontrar, esses lugares, na atual Turquia, que era chamada, na época do Império Romano, de Ásia Menor. E nesta Crescente havia várias igrejas, mas ele vai escolher apenas sete. Por que será? É porque o livro de João é baseado sobre esses sete que você vai encontrar do começo ao fim. Então, a partir de amanhã ou da semana que vem, então hoje é dia 18, a partir do dia 19 ou dia 20, nós vamos entrar, então, neste livro, neste maravilhoso livro. Mas guarde no seu coração e, quando você lê, tente perceber estes detalhes, estas partes diferentes. É muito nítida. Você vê que até o capítulo 11 é o mundo que está perseguindo a igreja. E somente a partir do capítulo 12 é que você vê entrar em cena o dragão e os seus amigos, as duas bestas e Babilônia. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ler a palavra de Deus pensando naquilo que o Espírito Santo nos revela nesta palavra. E se você quer saber uma coisa importante é que este livro de Apocalipse fala sobre a vitória de Jesus Cristo. Jesus Cristo não vai vencer. Ele já é vencedor. Será que ele é vencedor na sua vida? Deus te abençoe.